Falando em nome diferente, tinha um vizinho nosso com o Pia dele, ele era muito religioso, colocou de Jesus o nome dele. E um dia ele falou pro Piazinho, você vai lá na cidade e compra uma mortadela, que agora fizeram aí a coisa mais boa do mundo, comi lá no compadre. O Pia disse, mas eu nunca fui pra cidade, pai, como é que eu vou saber comprar isso aí? Como é que é o nome? Mortadela. Bem, onde é que eu acho? Você chega lá, tem bastante casa, mas um lugar bem grande, que tem um movimento de bastante gente, é lá que vendem, que era o principal comércio da cidade. E o Pia foi indo, procurando, de repente passou em frente de uma igreja, cheio de gente, um lugar grande, dizia, aqui então. E ele entrou, foi indo pelo meio, e tava lá na frente, o padre pregando, daí ele falou, irmãos, vocês sabem por que Jesus tá aqui no nosso meio? O Pia gritou, eu vim comprar uma mortadela!